Olá pessoal, galera do canal Sim Miguel, nós de Vorta, catando mais umas pedrinhas, achando muito isso aqui, pedra com turmalinas, quartos, 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 vamos até nós achar a preciosa, vamos indo, não desiste não, procurando ainda, é assim mesmo. Vamos olhar para cá agora, que nós já vejo ali desse lado de baixo aqui, que nós está aqui, até aqui, agora nós vamos olhar daqui para lá e vamos gravando para vocês verem também, vamos chamar as pedrinhas para lá, aqui o rio deu uma esparramada, olha, pedrona bonita aqui, olha, olha, quartos rosa, que lindo, Olha o mordão aí, pedrão, olha o tanto que ainda tem mais para filmar nós, olha, que linda, olha isso, rosa, está rosada, está rosada, rosa bem suave, mas rosa, pedra bonita, é, olha o branco para ver que é branco, né? É, é branco, do lado aí, quartos rosa, às vezes na mão, isso não aparece muito bem nos vídeos não, mas, não sei se é por causa da câmera, o que que acontece, que mais outro pedaço aqui de pedra, olha, geminha, Ixi, 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 ixi Mais um pedaço ali Quartos branco aqui Cachorrinho aí olhando Se vai, se fica, com medo da onça Aqui é bem aberto Se você agarrar na sua cacunda Você grita que nós sai correndo Olha Não dá pra ver Se a gente não vem bem em cima, de perto A gente não vê isso aqui Na sombra tem Na sombra também tem Gema Pedra boa pra lapidar Bambu rei aqui Bambu rei Bambu rei Mas tá fugindo do sol Porque tá muito quente Fica super aquecendo Aí quer desligar na nossa cara Fica travando Aí nós tá aqui nessa beirada aqui Por causa da sombra Aproveitar aqui Essa sombra aqui Maravilhosa Ó Que lugar Delicinha Tô quase deitando já dentro dessa água E ficando aí Depois nós olha lá Olha o cachorro garimpeito Tá cavando aí Pega, pega Pega, tá aí Cachorro Cachorro Olha lá Olha onde ela largou Olha lá Olha lá Aí, fala o que o cachorro não acha Aí, ó Cachorro Olha Ó Mas rapaz Aí ela largou pra trás Se não era ele cavucar ali Não tinha achado isso aqui não É Nossa, tá ficando boa, hein menina A outra rosa aqui Meleitosa Ó Olha lá vai essas daqui Isso é rosona, ó Tamanho Esse dá pra ver melhor Por causa do É grande, ó A outra cachelita É igual a esse aqui Só que é mais cristalina Tá rosão Ó Bonito quartzo, Rony Vai ficar aí, tá gente Vou levar esse aqui, ó Esse aqui tá mais cristalizado Consegue ver de um lado pro outro Vamos ali na água ali Olha o pedaço de quartzo aqui Olhando devagarzinho aqui Que já tava passando uma pedra batida E a pantera acuou ela lá E nós achou Vou lavar aqui Deixa eu lavar aqui pra nós ver Uma Duas Três Ó Tirar esse barro dela aqui Olha aí Ó Qualidade desses cristais Maravilha Meu Deus do céu Qualidade Cristalização E outro E outro Achar direto na fonte Rio Bananal Tu perguntar que rio é esse Já falei É mesmo Rio Bananal É Vamos ali mais na frente Na sombra ali Olha pro Dandado Bambu rei Bambu rei Bambu rei Bambu rei Bambu rei Vem uma pedrinha aqui Mas não tá muito boa Vem tu cair mesmo Cai dentro da água Cai dentro da água Cai dentro da água Aventura aí Ó Da nossa cita de but Não cai dentro da água Já vem de chinelo Pra andar dentro da água Aqui Que é rasinho Tem que entrar dentro da água Olhar tudo Bermude Chinelo Pra Ficar mais fácil Vai pro mato Pra cima dos morros Isso causa uma butina Uma causa Que beira da água Tem que ser mais Leve Olha gente Que bamburrada Vamos ver se isso aqui Tá cristalino Tá não Quase cristalizou Mas não tá boa não Essa viradinha aqui Pra nós finalizar Então vou pra lá não E vai embora Vou ortar Ficar longe Da onde nós entramos Já Só passar aqui Cortando uns galhos Mais uma pedra ali Mas não é Para por aqui Daqui eu vou ortar Isso tá bom Bastante pedrinha bonita Aqui Bastante coisinha Boa Deixa eu ver isso aqui Deixa eu pôr essas daqui Tá ruim de deixar No chão Aqui Tá aqui mesmo Ó O que vocês vir Pedra rosa Pedra branca Pedra rosa Linda pedra rosa Ó Ó Um clavácio Uhul Vambora 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 que nós estamos Muito longe do Goiás Aqui Voltar pra casa Hoje chegar lá em casa Lá pra Duas horas da madrugada Até sair na estrada Lá embaixo De novo Valeu Tchau